Muito boa tarde pra você meu amigo, muito boa tarde pra você minha amiga, aqui pela Band Amazonas mais uma vez eu tenho a honra, eu tenho o prazer de apresentar o nosso programa Cidade Urgente. E claro, já contando com a sua participação a partir de agora, pelas redes sociais, também pelo nosso WhatsApp, vai ser uma grande alegria, vai ser uma honra contar com a sua participação. Quero agradecer também ao Thiago Quara, a toda a equipe da Band que durante os dias da semana passada, na quinta e na sexta-feira, estiveram aqui conosco. Eu não estive aqui no programa porque o meu filho nasceu, o Davi, graças a Deus, saudável, mais uma benção de Deus aí na nossa família, tá bonitão o rapaz. E é claro, eu cumpri aí a minha licença paternidade durante esse final de semana, mas nós já estamos aqui pra cumprir a nossa missão e o nosso dever de apresentar o programa Cidade Urgente. Hoje à tarde, a partir das 15 horas, lá no auditório do Colégio Século, tem a diplomação dos 41 novos vereadores da cidade de Manaus, a diplomação também do novo prefeito, aliás, do prefeito Arthur Vigílio Neto, do vice-prefeito Marcos Rota. E, graças a Deus, com a permissão de Deus e com o voto da população, nós estaremos também participando desta diplomação a partir das 3 horas da tarde, com a cobertura da equipe do programa Cidade Urgente, que já está aqui a postos para daqui a pouco ir lá para a estrada da Ponta Negra. Falando nisso, Ralidson Martins fazendo um resumo do que aconteceu na área policial na cidade de Manaus. Alô, Ralidson Martins, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o programa Cidade Urgente. Iniciamos o programa desta segunda-feira trazendo o resumo policial deste final de semana. Um total de 10 homicídios foi registrado pelo Instituto Médico Legal durante o final de semana em Manaus. Desde a meia-noite de sábado até a noite de ontem, no domingo, mortes por arma de fogo, arma branca e agressão ocorreram na capital. Três dos dez homicídios foram registrados na zona leste de Manaus. Um deles foi de um homem que não foi identificado, o corpo encontrado na tarde de sábado em um barranco na rua Plínio Salgado, no bairro da Cidade de Deus. A vítima, que possuía idade estimada entre 30 e 35 anos, teria sido estrangulada. Também na zona leste, dois jovens de 21 anos foram executados no bairro do Zumbi, por volta das 21 horas de sábado. De acordo com informações repassadas por testemunhas, após dispararem os tiros, os suspeitos disseram que tinham matado as pessoas erradas e ameaçaram matar ainda a família das vítimas. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto no Beco Samabaia, no bairro do Jorge Teixeira, ainda na zona leste de Manaus. Populares encontraram o corpo por volta das 4 horas e 20 minutos, acionaram a polícia, o corpo foi encaminhado ao ML e a autoria ainda é desconhecida. Outra zona de Manaus, com a segunda maior ocorrência de homicídios, no final de semana, foi a região sul da capital, com dois casos registrados. O primeiro ocorreu por volta das 16h30 de sábado, no bairro da Raiz. A vítima foi um idoso de 85 anos. Segundo a polícia civil, o crime teria sido cometido pela própria neta, uma adolescente de 14 anos. Ainda também na zona sul da capital amazonense, um jovem de 21 anos foi morto a tiros no distrito industrial, na rua Marapatá. O crime ocorreu neste domingo, dia 18, horário do fato não consta no livro do IML. Esses são os destaques policial aí, do fim de semana bastante violento em nossa capital. A gente volta com você, aí no estúdio do programa Cidade Urgente. Muito obrigado, Ralidson Martins. Ralidson, tá tranquilo hoje, né? Tá zen, ele deve estar fazendo alguma sessão de yoga, de meditação, alguma coisa. Tá muito tranquilo, falando da área de polícia. Tá muito tranquilão. Falando nessa questão, você sabe que final de ano é um perigo enorme na hora de você fazer as transações bancárias, na hora de você ir a um caixa eletrônico, quando você vai ao shopping. É o momento em que os assaltantes estão realmente com uma ação muito maior. Vamos tomar cuidado, principalmente mulheres, pessoas idosas, pessoas com alguma deficiência. Tomar bastante cuidado, essa é uma época propícia. E com a crise, a situação se torna ainda mais delicada. Ainda se torna pior. Portanto, todo cuidado, todo cuidado é pouco, hein? Todo cuidado é pouco. Outra dica especial que eu tenho pra você, consumidor, pra você, consumidora, é que a Comissão de Defesa do Consumidor estará funcionando durante essas festas natalinas e final de ano. Se você tiver alguma denúncia a fazer, você pode ir direto até a Câmara Municipal de Manaus, no térreo da Câmara Municipal de Manaus, segunda a sexta-feira, no horário de 8h ao meio-dia, para registrar a sua denúncia. Muitas pessoas perguntam, Álvaro, por que a gente não pode fazer por telefone? Eu sempre peço que a pessoa compareça até a comissão, porque tem algumas informações importantes que são necessárias para que essa denúncia seja uma denúncia consistente e que a gente possa entrar em ação. Meus amigos, minhas amigas, vamos ter muita cautela também na hora de comprar. Eu sei que o momento festivo, o momento do Natal, o momento do Ano Novo, todas as pessoas ficam mais suscetíveis a ter um coração bondoso e você acaba comprando mais do que deve ou até adquirindo produtos que de repente não são produtos de qualidade, que têm um valor abusivo, que vão apresentar algum defeito e depois uma dificuldade para você trocar esse produto. Então vamos tomar muito cuidado, vamos tomar muito cuidado e claro, contar com a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, assim como com o Procon Manaus e com o Procon Amazonas. Lembrando que o Procon Amazonas fica aqui no Aleixo, na Avenida André Araújo, bem quase em frente ao IMPA e o Procon Manaus fica ali na Avenida Tarumã. Fica bem de esquina ali na Avenida Tarumã. Caixinha de Natal. Todo mundo tem caixinha de Natal. Isso é uma renda extra para os trabalhadores no final de ano. Quem traz as informações agora é o nosso garoto de ouro do mutirão, Anidson Martins. Elas começam a aparecer a partir do mês de novembro. As caixinhas de Natal, tão comuns nesta época do ano, são sinônimo de dinheiro extra para muitos funcionários e acabam ajudando a pagar despesas de fim de ano. O peso de cada uma delas é proporcional à gratidão do cliente e é um reconhecimento dos fregueses diante do tratamento dos funcionários durante o ano. A vendedora Gise da Silva fala com entusiasme a expectativa para arrecadar com a contribuição dos clientes para a festa de fim de ano dos funcionários. A expectativa é que a gente deseja que possamos arrecadar bastante dinheiro para a nossa festa. Como todos os clientes veem o nosso esforço e a nossa contribuição dos nossos clientes é para ajudar a nossa festinha. Como a gente vai sair tarde, 11 horas, a gente fecha aqui e não tem para onde ir. Então a gente vai fazer a nossa festinha aqui na loja mesmo. Então a gente agradece de coração. Cada um cliente que entra aqui, dá uma moedinha, 10, 50, isso já serve. Um bom coração, a gente agradece muito mesmo. E os clientes têm contribuído aqui na loja? Com certeza, vários clientes. Eles até ficam alegres, felizes pelo atendimento da gente. Aí eles falam, poxa, vale a pena a gente contribuir, porque a gente é bem atendido aqui nessa loja. Vale mais do que uma moeda. A prática de fazer uma caixinha contribua com o Natal dos funcionários já virou tradição em todo o país. Caixinhas como estas são colocadas nos balcões das lojas. E essa está dizendo, colabore com o Natal dos nossos funcionários. Aquele que abençoa será poderosamente abençoado. Obrigado. Feliz 2017. O espírito solidário aflora e abre o coração da maior parte das pessoas quando as festas de final de ano se aproximam. Tradição em todo o país, a caixinha de Natal marca presença em setores do comércio, de prestação de serviços, como postos de gasolinas, padarias, salões de beleza e restaurantes. Sempre eu gosto de contribuir. Principalmente quando uma vendedora me atende, como eu fui atendido aqui nessa loja. Eu fui bem atendido, então tive o prazer de contribuir com o Natal dos vendedores, dos funcionários aqui dessa loja. A prática de fazer uma caixinha dos funcionários para o final do ano, na maioria das vezes é feita pelos próprios trabalhadores dos estabelecimentos comerciais. A prática já virou uma tradição na época de final de ano e tem ajudado a complementar o décimo terceiro salário. Perfeito. Nessa época do ano, em vários setores, a gente vê essas caixinhas. Agora, olha, eu vou contar aqui, eu acho que o pessoal da equipe não sabe. A gente tem aqui um cabra chamado Hernandes Sampaio, mas ninguém conhece como Hernandes Sampaio. É o PC. É o PC da Difusora, que é o nosso PC aqui. Esse PC é um cara implicante e é um cara que apronta com todo mundo. Vocês não sabem que o PC aprontou... O irmão do PC tem um posto de lavagem ali no bairro de Santo Antônio. E aí, o pessoal fez um ano a caixinha lá dos funcionários do posto de lavagem. Esse abençoado do PC, vocês não sabem dessa história. Ele colocava uma pincha todo dia na caixa. Pra quem não sabe, pincha, a tampinha do refrigerante da cerveja, todo dia... Pergunta pra ele essa história. Ele colocava todo dia uma pincha de refrigerante e uma pincha de cerveja. O pessoal chegava lá, balançava, disse, pô, tava ficando pesado tanta moeda. E mais do que isso, sabe aquelas pipoquinhas doces que vem aquela nota de dinheiro? Aquela dinheiro falso? Ele colocava lá também. Chegou no final do ano, na hora de abrir a caixa, que acharam que tinha no dia uma moeda sequer. Esse abençoado desse PC encheu a caixinha de pincha, de cerveja e de refrigerante. Mais de cerveja, é claro. E com aquelas notas falsas de pipoquinha. Rapaz, mas é um abençoado esse PC. Ainda bem que o filho dele, não tem nada a ver com ele, né? É um garoto estudioso, comportado, mas esse PC... O Halidson que o diga, coitado. Halidson sofre com esse PC todos os dias. Tiago Quara, agora por telefone, é isso? É o Tiago, vai entrar por telefone? Trazendo informação sobre o resultado das provas do vestibular da UEA, que será divulgado amanhã. Tiago Quara, boa tarde. Muito boa tarde, Álvaro Campelo. Muito boa tarde a todos que acompanham o programa Cidade Urgente, tanto na capital, como também em boa parte do interior do nosso estado, nesta segunda-feira. Chego com informações a respeito da Universidade do Estado do Amazonas, que divulga amanhã, a partir das 10 horas da manhã, o resultado das provas do vestibular e do sistema de ingresso seriado, o CIS. A lista dos aprovados estará disponível na área externa do prédio da Reitoria, situado na Avenida de João Batista, Bairro Flores, onde será realizada uma recepção para os calores. Também, Álvaro, no dia 20, a partir das 12 horas, horário de Manaus, a lista dos aprovados estará disponível no portal da instituição, que é o www.uea.edu.br. O edital de matrícula será divulgado no dia 20 de dezembro para os candidatos aprovados nos cursos que iniciam as aulas no primeiro semestre de 2017. Ao todo, 3.200 vagas são ofertadas para os 30 cursos com início em 2017. Para o vestibular, são oferecidas 1.900 vagas, sendo que 92 vagas para os indígenas. Já o edital do CIS dispõe de 1.322 vagas, sendo que 83 vagas para os indígenas. Cursos com mais concorridos foram de Medicina, Direito, Administração, Enfermagem e Educação Física. Eu volto aos estúdios do programa Cidade Urgente. É com você, Álvaro Campelo. Muito obrigado, Tiago Cuara. Me surpreendeu, hein? O curso de Educação Física, entre os mais concorridos, me surpreendeu bastante. Eu acho que é porque também as pessoas estão muito mais atentas a essa questão de cuidar da saúde física. As pessoas estão mais atentas a isso e, certamente, houve um crescimento muito grande da demanda de pessoas querendo fazer exercícios físicos. Uma demanda muito grande de personal trainers fazendo esse atendimento tanto particular, indo até a casa da pessoa quanto das academias. Realmente, um segmento aí que prospera e prospera bem. Você já escreveu a sua carta para o nosso Meu Destino Vai Mudar? Ainda não? Olha, tem que escrever a sua carta. Você pega hoje mesmo, agora mesmo, um pedaço de papel, começa a escrever um pouco da história da sua vida, de toda a dificuldade que você tem passado e esse desejo que você tem guardado aí para realizar o seu sonho. Você vai escrever para o programa Cidade Urgente o quadro Meu Destino Vai Mudar. Você pode trazer a sua carta pessoalmente aqui na produção do programa Cidade Urgente, que fica na Avenida André Araújo, no prédio da Band, no horário de 8h ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Ou, se você preferir, você pode enviar pelo correio. Chegando aqui, nós vamos ler, nós vamos analisar e vamos começar a trabalhar em cima desse pedido. Entrando em contato com os nossos patrocinadores, entrando em contato com os nossos parceiros, aquelas pessoas que nos ajudam a realizar os sonhos aqui no programa. Porque, sozinhos, nós não conseguiríamos realizar esses desejos. Inclusive, no programa de quarta-feira, nós vamos já começar a mostrar a história do seu José Humberto, depois que a nossa equipe foi à casa dele lá no Novo Israel. Já iniciou o tratamento lá na clínica dentista da gente. Você vai ver como é que está ficando o seu Humberto. E até o final do ano, a gente vai ter um sorriso diferenciado. Vamos aguardar a sua carta e a sua participação. Meus amigos e minhas amigas, nosso programa chega ao final. Desejando a você um ótimo início de semana, uma semana abençoada. E agradecendo a você pela audiência, pela participação e, principalmente, pela confiança que você deposita no nosso trabalho. Muito obrigado e até amanhã, meio-dia e 35, aqui na Band. Obrigado, gente. Até mais.